Olha, quem gosta de conhecer novos talentos? Uma jovem da cidade de Jaú começou a fazer sucesso através de vídeos em que cantava na funilaria da família onde trabalha. Sua paixão pela música foi parte da sua infância, quando aos seis anos de idade começou a cantar em uma igreja. Atualmente ela realiza diversos shows e demonstra muito talento musical. Hoje vamos conhecer a história de Ari Miranda. Vamos ver. Hoje vamos conhecer a história da Ari Eli Miranda, conhecida como Ari Miranda. Natural de Jaú descobriu a paixão pela música aos seis anos de idade. Começou cantando na igreja. Os anos passaram e o sonho de se tornar cantora só aumentou. A Ari sempre trabalhou no comércio e há quatro anos decidiu trabalhar com seu pai na oficina de funilaria da família. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Começou a gravar vídeos cantando na oficina e a divulgação fez ela ser notada. A Ari Miranda sempre trabalhou em supermercado, de caixa, repositora, trabalhava corte-frute, reposição. Então fui encarregada e aí sempre trabalhei em supermercado. E aí chegou uma época que eu falei, pai, eu quero sair do mercado. Por quê? Teve uma época que eu trabalhei um ano para comprar comida para casa. Porque a gente passou uma dificuldade e aí eu trabalhei assim um ano que eu não tinha salário. Era só comida para casa. E aí passou essa dificuldade e falei, pai, eu quero começar a trabalhar com você para te ajudar. Porque eu via que ele era sozinho. Eu comecei a trabalhar com meu pai na oficina. Ele falou, viu, Ari, vamos gravar uns vídeos cantando, trabalhando. Quando não, eu deixava a massa secando lá, o fundo secando. E a gente ia gravar lá, eu me trocava. Então quem olhava nos vídeos falava, nossa, a gente não faz nada o dia inteiro, né? Mostrava que eu estava cheio de pó e eu me trocava ali, tomava uma engravada e voltava a trabalhar de novo. A Ari fez seu primeiro show em 2022 e de lá para cá não parou mais. Sua carreira vem decolando e hoje faz cerca de 20 shows por mês em toda a região. Eu sempre pedi a Deus que Deus me desse um trabalho que pudesse ficar perto do meu pai e minha mãe, porque a gente é muito apegado. E graças a Deus, Deus preparou aí que deu certo de a gente cantar. E graças a Deus que cada dia que passa, as oportunidades aumentam, os shows aumentam. E está maravilhosa minha vida, é a vida que eu pedi a Deus. A Ari conta com o apoio de toda a família. Seu pai, hoje, seu produtor, foi seu maior incentivador. Desde pequenininha, eu sempre estou incentivando a Ari a cantar, né? Eu sou mensageiro da palavra de Deus. Nós tínhamos na época uma comunidade na cidade de Dois Córregos. E aí eu coloquei a Ari pequenininha com seis anos para cantar. Ela tinha muita vergonha. Sua irmã, Marina, ajuda ela nas coreografias e a acompanha em todos os shows. Tem as vezes que ela grava a música nova, canta, e ela não sabe a coreografia. E eu ensino ela, e ela aprende uns dois, três dias, né? Porque aí eu ensino ela facinho. E essa música que a Ari vai tocar agora é a mais pedida em todos os shows. A Ari vai tocar agora é a mais pedida em todos os shows. A Ari vai tocar agora é a mais pedida em todos os shows. Parabéns, absurdos Caiu o meu mundo Aí estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Oh, minha estrada Quem sabe eu acho que vai me fazer feliz Que quebra tudo aquilo que você não quis Que está agora agora, meu amor E que me queira, amém